Música 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 Amém 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 Porque o Senhor disse, que se meu irmão e meu irmã rejeita me, que Deus, Deus, não vai rejeitar me. Eu disse, que eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Eu disse, que eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Eu sou tão confiante, que eu sou tão confiante. Eu sou tão confiante. O que é isso? 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 E a nossa amaantão, ele é perdiçoso na caduzinha, mas euüstavo é perdi, óssea… Osso, ô, eu sempre dei óssea, óssea E osso é fulco, osso é fulco, osso é fulco, E a casaene é fulco, osso é fulco, osso é fulco, osso é fulco, osso é fulco, Música 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 Música